E olha, os moradores de Rio Preto que estão com o Cadastro Único desatualizado há mais de 4 anos, tem até hoje, somente hoje, para fazer a atualização do cadastro. Melissa Alcântara. A lista de convocação feita pela Secretaria de Assistência Social tem 884 nomes. Quem não for hoje vai ter o cadastro excluído. Maria Cristina Romanelli, para que serve esse cadastro? O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ele é a porta de entrada para Programas Sociais do Governo, tanto estadual como municipal e federal, como Bolsa Família, Tarifa Social da Energia Elétrica, Tarifa Social do SEMAI, desconto em tarifas de concurso público, dentre outros. E o que as famílias devem fazer? As famílias devem procurar o CRAS mais próximo da sua residência, levar consigo os documentos pessoais de todos os membros que moram na casa e atualizar o cadastro. Quem tem direito? Famílias com até 3 salários mínimos, e aí, dependendo do programa, ele seleciona através dessa per capita. Tá, ok, muito obrigada. Melissa Alcântara, para o SBT Interior. Tchau, tchau, tchau.